A gente encerrou a homenagem, mas eu acho que quando vem alguma coisa do coração da gente A gente tem que aproveitar a oportunidade E a sua prima quer falar alguma coisinha pra você Então, como é que você chama? Paula Vamos pra Paula, galera! Fala o que vem do coração pra sua prima Prima Eu te amo muito E você é muito especial pra mim E eu quero que você esqueça de mim Desculpa Eu te amo muito, 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 muito Uma salva de palmas, galera Eu não ia falar, mas como eu disse pra você que eu sou fofoqueiro A sua mamãe tá falando assim Fala que vocês dormiram junto quando era criancinha Fala das bagunças que vocês fizeram Pronto, falei, já era Então vai lá e dá um beijo bem forte na sua prima Vai lá você também, amiga Uma salva de palmas, galera!